Não adianta retocar muito não, viu, Subhélin? Pra sua carinha de biscate aí não tem jeito. Cala a boca, olorazeda, que do jeito que eu tô hoje eu sou capaz de sentar a mão na sua tua cara. Posse, controla. Usa a pouca educação que você tem. A gente não quer armar nenhum baraco aqui na Luxus na frente da clientela, né? Baixaria o nosso coeficiente de relacionamento. Pois não? Posso ajudar a senhora? Tchau, Gisela, tchau, Patrícia. Tô indo pro almoço, tá? Daqui a pouco eu volto. Tchau. Opa, peraí, peraí, gente. Peraí, deve ter sido mal entendido. Abre a bolsa, são os nomes da casa. Que isso? Você vai se arrepender de falar comigo assim, que absurdo, hein? Peraí, me solta, me solta! Absurdo é uma vendedora roubar a loja. O que você tá fazendo na minha bolsa? Eu nunca vi isso na minha vida, tá? Me acompanha. Eu não tenho nada a ver com isso. Não, peraí, gente. Peraí, eu não tenho nada a ver com isso. Me larga, eu não roubei em nada. Me solta, que eu não sou larga. Me solta agora. Me solta, seu trogulandista. Me solta, que eu não roubei em nada. Foi você, não foi? Sua desgraçada. Foi você, não é? Sua desgraçada. Eu vou acabar com você, Leona. Eu vou desfolar. Sua desgraçada. Que violência é essa, Sub-Hellen? Que isso? Você pega roubando a loja do seu ex-futuro marido, certamente por vingança, e eu é que levo a culpa? Que isso? Pode levar, viu? Isso é mau elemento. Isso contamina as outras vendedoras. Pode prender. Pra todo mundo aqui na Luxus saber o que acontece com quem mete a mão. Me solta, que eu não rodei nada, eu não sou larga, pelo amor de Deus, me solta! Peraí, peraí, calma. O que é isso? Calma, solta. Solta. Calma, Leona. O que está acontecendo? Plantaram uma joia roubada na minha bolsa, Dona Celina. A senhora sabe que eu nunca seria capaz de roubar nada aqui na Luxus. Ei, você trabalha conosco há muito tempo? Fica calma. Vamos evitar essa confusão aqui na loja. Vamos até a minha sala que a gente conversa lá. Dá licença. Vem. Obrigada, Dona Celina. Obrigada por a senhora ter me tirado daquela situação. Já passei por muita coisa ruim nessa vida, mas ser injustamente chamada de ladra, eu nunca fui. Eu entendo, Ellen. Não deve ser nada fácil mesmo. Aliás, a sua vida de uns tempos pra cá anda bastante complicada, não é? Agora, Ellen, quando as coisas ficam dessa maneira, a melhor opção é tentar mudar completamente. O que a senhora está querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que depois do que aconteceu, você devia pedir as suas contas. Mas eu não posso fazer isso, de jeito nenhum. Se eu fizer isso, é como se eu estivesse assumindo o que eu roubei. Dona Celina, acredita em mim, eu nunca tinha visto aquela joia na minha frente até o segurança encontrá-la na minha bolsa. Alguém armou alguma coisa pra mim e eu aposto que foi a Leona. Isso? O que é isso, Ellen? Você não pode acusar uma colega de trabalho assim sem provas? Isso no mínimo é leviano. Desculpa. Desculpa, Dona Celina, que eu tô com a cabeça quente, eu acabei me precipitando. Eu só preciso que a senhora acredite em mim. O que aconteceu foi uma cilada. Eu acredito, Ellen. Eu acredito. Você e eu somos companheiras de trabalho há muitos anos, não é verdade? Fica tranquila, eu não vou dar parte à polícia. Por respeito a você e ao foguinho. Mas, Ellen, você sabe muito bem que roubo na luxos entre funcionários é o que te pior pode acontecer. A joia foi achada na sua bolsa. É flagrante. Até que se prove ao contrário. Eu sinto muito, Ellen, mas você não vai poder continuar conosco. São normas da casa. Mas o que é que eu vou fazer, Dona Celina? Como é que eu vou me sustentar? Eu não tenho nenhuma economia, não. Meu pai morreu pra salvar o doutor Omar e não me deixou um centavo, Dona Celina. Não tenho com quem contar, entendeu? Eu tô sozinha, não tenho mais ninguém nesse mundo. Calma, calma, calma. Eu sei que você é uma excelente funcionária, que você veste a camisa da empresa. Fica tranquila. Eu vou arranjar outro emprego pra você. Se eu não tá entendendo, eu não posso sair daqui, Dona Celina. Eu não quero sair daqui injustamente por uma armação, Dona Celina. Acredita em mim. Eu não mereço passar por isso. Eu tô foguinho. Eu tô tão feliz. Eu tô tão feliz porque o senhor voltou. Pois é, Dona Valkyria, voltei, voltei com tudo pra minha vida de luxo e poder. Eu tô com vontade de fazer...